Eu tô recebendo aqui no palco, assim, desde que eu estreiei na Record, esses três colegas que eu adoro, que eu admiro, estão aqui, Tiziane Pinheiro, Ana Hickman e Brito Júnior. Eu não podia deixar de fazer a nossa homenagem pra esses queridos colegas com alguns momentos especiais do programa da tarde no Vale a Pena Ver Direito. Roda aí, Cezinha. Muito bem, senhoras e senhores, começando o Vale a Pena Ver Direito e eu tenho que assumir que hoje é um dos Vale a Pena mais difíceis de fazer, porque a gente tem que analisar o programa da tarde. Essas três pessoas que estão sentadas aqui do meu lado, meus irmãos, eles parecem normais, mas eles são completamente dementes. Mesmo esse tal de Brito Júnior, que veio da Rede Globo, é jornalista, repórter importante, ele é demente. É um pouquinho, né, seu Brito? Vamos falar a verdade? A outra ali, a moreninha, é da pavirada, essa não precisa nem de explicações. Já a moça mais alta ali, ela surpreende, porque é quietinha, né? Mas ela é que atiça, ela atiça, como é que chama aquilo? A palha do fogo, ela atiça a Tiziane, na verdade. Olha, ela atiça a Tiziane, porque a Ana Hickman vai montando ali e quando vimos, Tiziane já foi. E pra sintetizar tudo isso que eu acabei de falar, a gente escolheu esse programa, onde Álvaro Garneiro levou a sua cobra. Volta aqui e solta no começo. Álvaro Garneiro, bem-vindo, garoto. Pausa, Álvaro Garneiro, bem-vindo, garoto. Nem mais tão garoto assim, né, meuzinho? Eu não vou te dar a mão por um motivo técnico, por um motivo técnico. O que que é isso, cara? Pausa, eu gosto do Brito Júnior, porque o Brito Júnior, meuzinho, ele hoje é um showman. Brito Júnior hoje, ele é do casting de entretenimento da Record, mas originalmente ele era jornalista, repórter, meuzinho. Por isso ele tem que sempre fazer a pergunta certa. E aí, quando ele vê Álvaro Garneiro com essa giboleta enrolada no pescoço, o que é que ele pergunta? Mostra aí de novo. O que que é isso, cara? Pausa, o que será, né? O que será, meuzinho? Será que é um jacaré que não tem perna? Será uma bela gravata nova? Será um cachecol pra pegar um inverno de bariloche? Álvaro Garneiro trouxe uma girafa, mas ela só tem pescoço. Solta! Uma cobra que fantástica, vai conversando com ela, ela já comeu um piquinês hoje. Pausa, eu gosto do Álvaro Garneiro, né? Porque ele fala, é uma cobra fantástica e eu estava conversando com ela. Ele falou isso, quer dizer, volta aqui, ó. Preste atenção. Ela, uma cobra que fantástica, vai conversando com ela e ela já comeu... Pausa, você viu só, meuzinho? Eu gosto desses homens que conversam com a cobra, né, meuzinho? O meuzinho falou, Álvaro Garneiro, que é o Álvaro Garneiro, ele nem tá aqui. Mas o meuzinho falou que o homem que conversa com a cobra é quando brocha, né? Tem que conversar e fala, ô, meu amigo, vai me deixar aí agora, né? Nessa situação. É, o Álvaro Garneiro não tem vergonha de falar em rede nacional, que ele conversa com a cobra dele. Se for a dele, solta! Ninguém chega perto do Álvaro hoje. Eu não vou nem dar medo do Álvaro hoje. Bem-vindo. Obrigado, meu amor. E quem é esta belezura aqui? Ela é linda, né? Olha, a Ana não tem medo, cara. Como ela chama Álvaro? Ela achou que vai pegando na cobra do Álvaro. Oi! É demais, olha isso. Eu gosto da mobilidade e da intimidade que a Ana tem com a cobra, né? Você tem um medo pra mostrar? Não é, mas olha como a cobra desliza na mão dela, ela tem muita habilidade manual na cobra. Pau, minha cobra tem cabelo. Por que essa cobra tem cabelo? Volta aqui. É a cobra do Valderrama. Que cabelo ruim ainda a cobra, meu amigo. Tá em sarará. Tem que fazer a escova aqui com o Edu, com o Julinho, aqui os mano da Record. Solta aí, antes de entrar no ar, tem que pentear essa cobra. Solta aí. Olha, olha aí. A pessoa não aperta a cauda dela que ela morde daí. Claro que ela morde. É uma piton. Olha que linda que ela ficou aqui. Meu Deus, olha a Ana Rickman. Ela tá fazendo um cinto com a cobra. É top moda, né? Tem moda. Ela vai pegar o couro mais fresco que esse e não tem. Amarra a cobra viva. Gente, isso é ecologicamente permitido, né? Você não pode fazer cinto com a pele, mas se você sair com a própria cobra enrolada, aqui na altura da cintura, é um cinto natural, não é verdade isso? Acho que pode. Cobra? Olha, eu não acredito. E aí, olha a Ana. Ela vai começar a tiçar. Ela vai perto. Quem é que tá quietinho? Ela já vai pertinho. E olha o... Olha o... Olha a cara. Olha a cara do Brito. Bota aqui. Isso é muito bom. Olha a cara dele. Olha a cara. Olha a mudança. Olha a mudança. Solta. E olha só a Ana Rickman. Eu falei. Ela é que atiça, velho. Olha o Brito afastando. Afastandinho com medo. E ela vem cá, Brito Júnior. Eles não estão nem ouvindo o que o convidado fala. Olha o Varuganeiro falando das viagens. Foi pra cá, foi pra lá. Os caras, beleza. Fala aí, Cláudia. Que eu tô aqui mexendo com a cobra. Não, não. Essa cobra não tem cabeça, sacana? Não, não, não. Ali não. Pera aí. A cobra não tem cabeça? A cabeça tá aqui, ó. Volta. Volta. Gente, olha ali. Olha o Brito Júnior. Olha o Brito Júnior. Vamos ver se isso é a reação que se apresenta de um homem criado. Olha isso aqui. Volta e solta de novo. Olha a cara dele. Na hora que ele vê a cabecinha da cobra, ó. Pausa. Agora coloca seis vezes em sequência essa reação. Poderia passar um dia vendo essa cara do Brito. Aliás, na boa, as reações do Brito Júnior são de um mundo que não é o real. Porque eu só tinha visto esse tipo de reação nos trapalhões, no desenho do Scooby-Doo. Mas não, é na realidade do Brito Júnior. Então nesse momento a gente vai fazer um clipe com todas as reações do Brito relacionadas à cobra. Isso é genial. Mostra aí, Caladas. O que? Coisa mais... Forma de experiência. Mionzinho, sabe quando a gente vê a diferença de uma mulher pra uma menina? É agora, ó. Repara aí, ó. Ana Rickman pega na cobra com a mão cheia. Pausa. Enquanto o Tiziane apenas acaricia com o dedo, Mionzinho. E aí a gente começa... Com todo respeito eu tô falando isso, né? É uma análise fria isso, é uma análise biológica. Porque se você é um bom biólogo, você já pega a cobra logo com a mão, não tem medo nenhum, né, Mionzinho? Se você é um biólogo infantil, você vai pro dedinho. Já a Ana Rickman é uma boa bióloga, Mionzinho. Ela sabe das coisas. Ai, 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 Mionzinho, sabe que eu e a Ana Rickman temos história, né? Temos história, né, Ana? Muita história nós temos, né? Ah, vamos lembrar? Pode. Eu achava que não podia. Pode, vocês só querem ficar lembrando eu pegar na manjuba do Zezé, né? Na hora de mostrar minhas glórias, minhas conquistas, ninguém quer, né? Pagar minhas contas que é bom nada, né? Eu vou relembrar sim. Porque, gente, sabe qual foi o único brasileiro que pisou na lua? Fui eu. Porque, gente, só tinha pisado um lá, né? Daí eu fui e pisei também. Pô, Peraí. Mionzinho, antes de mim, só o oficial. Você vê como a vida pode ser boa às vezes, né? Ana Rickman, como é que você tá hoje aí de tempo? Soda. Enfim, finalmente chegou a cena que Ana Rickman, ó, pega a Tiziane, como quem não quer nada. E a gente vê aí a mulher e a menina. A menina vê a cobra, o que acontece com ela? O que que acontece com a menina que não tá acostumada, meuzinho, ó? Sai correndo. Sai correndo no medo, meuzinho. Olha a Ana Rickman lá, ó. Ó. Quem sou eu, meuzinho? Quem sou eu, ó? Quem sou eu nesse manuseio aqui, ó? Quem sou eu? Quem sou eu, meuzinho, agora? Quem sou eu, meuzinho? Quem sou eu? Quem sou eu aqui no manuseio da cobra? Quem sou eu? Solta. Isso é muito bom, volta aqui. Olha quantas mãos tinham na coxa do Brito Júnior nesse momento. O Brito só teve o tempo de segurar o pipi. Porque o meu Álvaro numa moto, esse ano e na outra, ele falou, na minha cobra, não. Solta. Olha isso aqui, que engraçado. Vocês repararam? Isso é muito engraçado. Esses são os detalhes que me fazem gostar muito do Vale a Pena Ver Direito. Repara só no Álvaro Garneiro, que ele definitivamente não sabe o que fazer com a mão. Quando o Brito Júnior agradece a presença dele, ele faz uma espécie de joquempo, um tai chi chuan, muito longo, que eu não sei o que é até agora, quer ver? Olha, repara, fica andando só pras mãos do Álvaro Garneiro. Solta. Estamos recebendo o Álvaro Garneiro, apresentador do programa 50 por 1. E hoje ele vai... Eu não sei se ele batia a palma, segurava o microfone e voltava. Ele fez uma espécie, parecia que ele ia soltar um poder. Are you okay? Para, 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 para. É o seguinte, gente, o programa da tarde hoje é praticamente o melhor programa de humor da Rede Record. É só canjicagem pura todas as tardes nessa televisão, meuzinho. Por isso mesmo, eles nos brindam com momentos inesquecíveis como esses. Por que não começar com uma das cenas mais comentadas no YouTube de todos os tempos ou proporcionada por essa moça aqui? A moreninha da pá virada. Como ela chama, meuzinho? Gente, isso daqui foi bonito, né, meuzinho? Foi arte pura. Solta. O DJ! Ela mandou o DJ soltar e ela faz o quadradinho de oito. Até aí, juro que até aí é normal. Peraí, pausa, volta aqui. Camel, juro, gente, a gente precisava disso, meuzinho. Meuzinho falou, esse câmera aí não tá mais aqui não, sabe por quê, gente? Porque Roberto Justus encontrou ele no corredor e falou isso aqui, ó. Você tá demitido. Demitiu esse câmera aí, mas ele não pode chegar na lua da primeira dama assim, não. Solta. O mais engraçado é que, gente, a Tiziane começa legal. Porque por mais que pode parecer estranho o quadradinho de oito, é normal. O fato é que a Tiziane perdeu um pouquinho a mão. E não sabe. Isso daqui é um pouquinho sexual demais, né, meuzinho? Um pouquinho não é bastante, né? Eu acho que é bastante. Isso aqui, gente, nem na madrugada do multishow passa, né, meu? Lá é um pouquinho mais light, né, meuzinho? Enfim. Solta. Olha só, todo mundo começa a rir e até aí tá legal. Aí pausa. Tava legal até aí, porque tava na festa, divertido, aí a música fala. Bota a bunda no chão, vai. Bota a bunda no chão, vai. E a Tiziane tava de frente, mas mesmo assim ela tenta pôr a bunda no chão. É estranha essa cena, viu, Tiziane? Mas foi isso que aconteceu. E aí vocês vão ver como a cara das pessoas muda. Tava todo mundo rindo até agora, né? Solta. Ó, risada boa. Põe a bunda no chão e ela tenta pôr. E aí... Fica estranho. Pausa, olha lá. A Ana aí, como é que estava rindo demais, já começa a olhar assim. É... Ô, Tiziane, eu... É... Sabe, Tiziane, como eu vou falar? Começa a ficar uma tensão, né, meuzinho? A prova máxima que Tiziane passou a linha um pouquinho É que até o cara que é dançarino de funk tem essa reação aqui, ó. Solta. O cara fica assim, ó. É, amiga, como é que eu vou falar? Aí você caiu quem tá sentindo vergonha por outra pessoa e fica olhando pro lado e falando, ô, será que essa senhora aí tá legal? Ela tá bem? E o melhor é que você sabe qual que é o terror? É que ninguém se mete. Porque tá todo mundo com medo de ser demitido pelo justo, né? E ninguém ajuda, nem ninguém manda parar. Porque tá todo mundo meio, será que eu posso? Será que eu posso interagir com essa moça? Ou será que eu vou perder meu emprego? Ninguém sabe o medo. Dá medo. Então as pessoas deixaram a coisa rolar. Solta. Pausa. Não tem mais ninguém rindo. E aí a gente vê que as coisas realmente saíram um pouco do controle, né, meuzinho? Que lindo, cara. Gente, sabe aquela hora em que seu trabalho se torna perigoso? Eu e meuzinho estamos exatamente nessa hora. Solta. É isso aqui, ó. É um polidense, meuzinho. Deixa eu ver como é que faz. E essa moça está dando aula. A Ana Rickman mostrou aí que sabe aí essa manobra de cruzar a perna. E aí Brito Júnior vai tentar. Repare. A Ana ainda avisa. Cuidado com as partes baixas. Faz de novo. Senta agora aqui, ó. Pausa. A Ana vai ajudar a Brito Júnior a cruzar a perna e se segurar no poste com a perna cruzada. Você lembra o que aconteceu, né, Britão? Você lembra, né? Gente, isso daqui são imagens do intervalo comercial, tá? Lembra aí disso. É muito engraçado. Solta. Senta agora aqui, ó. Cruz a perna. Cruz a perna. Ah, seu saco. O Brito Júnior tá apertando o bingolinho, meu Deus, tá até chorando. Ó o que ele fala, ó o que ele fala. Quebrou a família do Brito. Não, tá cansando. Depois vai quase soar. É capaz de... Pegou bem na bola. Só pode ser sério. Porque o Brito Júnior nunca ia falar isso. Nunca alguém ia chegar e ia falar assim. Meu, pegou bem na bola. Nossa, Brito. Pegou na bola. Cadê o óleo? Gente, essa hora eu não tenho o que fazer. O homem sofre. O que eu vi? Tem algum remédio? Palsa. A Ana Henrique é muito mulher mesmo, né? Não sabe das coisas. Tem algum remédio? Ana, não tem remédio. Essas horas tem que sentar, chorar, enfrentar a dor que nem homem. O cara que inventar um remédio pra isso, juro, vai ganhar o prêmio Nobel. O cara vai... Tipo Viagra. Salva a vida das pessoas. Imagina, bateu. Ai, tomo comprimido. Oh, tô bem. Meu exito. Gente, dá um... Dá enjoo. Dá vontade de vomitar. A sensação é ruim demais. Solta. Traz um saco de gelo. Oh, traz um saco de gelo. Tô falando sério. Palsa. O quão sensacional é... Traz um saco de gelo. Tá pondo o saco. Ha, ha, ha. Olha que deu pra quê por um saco de gelo. Não faz nenhum sentido. E qual a probabilidade do Brito voltado ao intervalo comercial com um saco de gelo no saco apresentando o programa? Olá, tudo bem? Olha que você nem consegue ficar tanto tempo com um saco de gelo no saco. Por que eu tô fazendo um microfone no meu taco? Para, 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 para. E aí, imaginando essa linda imagem do Brito Jr. apresentando um programa com um saco de gelo no saco, que a gente encerra esse Vale a Pena Ver Direito. E homenagem ao programa da tarde e a esses três colegas que eu adoro e admiro. E agora, meuzinho, vamos pro palco do Legendários? Porque o show continua! Ó, toda a música, toda a música a gente vem só na hora, ó. Ó, ó, ó. Oi, oi.